Olá, internautas! Hoje o nosso convidado é a Luiz Henrique Lemos, do PSL, candidato a prefeito em Itatiaia. Bom dia, candidato! Bom dia! Seja bem-vindo! Obrigado, agradeço o convite. Vamos dar início, então, com a primeira pergunta que vem do bairro Vila Magnolia. Quero saber sobre o PCCS dos professores, caso seja eleito, irá aprovar e quando? Mais uma vez, bom dia! Vocês internautas que estão aí nos assistindo, com certeza nós vamos sim. Nós já temos até um, dentro do nosso plano de governo, nós já temos uma realidade. Nós já sabemos que existe, no atual governo, a aprovação desse PCCS, que é o Plano de Cargos, Carreiras e Salários. Já está aprovado desde 2011. Nós vamos sim colocar isso em prática. Até porque o servidor público de Itatiaia, ao longo dos 27 anos de emancipação, vem sofrendo muito. Vai sofrendo muito, em todos os sentidos. Quer seja ele na carga horária, quer seja ele no salário, na qual ele é imposto. Nós sabemos que, para construir e estabilizar o desenvolvimento de qualquer projeto, precisamos planejar. Mas, uma vez que esse projeto planejado já é existente no governo atual, nós vamos colocar em prática sim. Pode ter certeza. O LHL não promete. O LHL se compromete. Nós vamos fazer. Pode ter certeza, você é servidor, independentemente daquela posição que você tem hoje, com o candidato A, com o candidato B, com o candidato C, você vai ser aproveitado, ou reaproveitado no governo LHL. É um compromisso nosso de campanha, pode ter certeza. Ok, a segunda pergunta vem do bairro, nota conquista. Candidato, o senhor pretende investir em escolas em tempo integral? Quais projetos tem para educação no município? Vamos sim, vamos investir sim no colégio de tempo integral. Evidentemente, como eu disse anteriormente, nós temos que fazer um planejamento, fazer um estudo sobre aquilo que tem na cidade. E hoje, qualquer coisa que você venha dizer que pode ser possível ou que vai ser possível, temos que fazer um levantamento, temos que ver como anda a saúde financeira do município. Para que qualquer projeto possa ser viável, nós temos que ter hoje um conhecimento básico daquilo que o município tem, quer seja ele um saldo positivo ou um saldo negativo. Agora, dentro do nosso projeto, plano de governo, o colégio de tempo integral, é fato, nós vamos fazer sim. Mas vamos fazer com que outros colégios voltem ao funcionário. Nós temos colégios hoje com obra parada, paralisada. Vamos dar continuidade a essas obras. Vamos também ver, dentro dos bairros, a necessidade de colocarmos colégios mais próximos, porque existe uma defasagem, um translado muito grande. As crianças sofrem muito porque moram em bairros distantes. Então, nós vamos fazer um levantamento dentro de um planejamento para ver a possibilidade de termos novas escolas mais próximas dos bairros, para que evitem esse transtorno, sabe, de translado. Porque as crianças sofrem, não tem professores ou atrasou o motorista. Então, nós vamos ver de que forma fica mais fácil e viável, né, para a gente solucionar isso. Agora, a escola de tempo integral pode ter certeza. Está dentro do nosso planejamento. E vai acontecer dentro daquilo que for possível. Ok. A terceira pergunta vem do centro. Quero saber do candidato quais são os seus projetos para a cultura. Então, a cultura na cidade de Itachiaia é uma coisa complexa. Existe uma secretaria de cultura, mas a gente não percebe. O andamento da cultura de uma forma cristalina. A gente não percebe as coisas acontecerem dentro da cidade. Nós vamos, sim. Nós vamos fomentar, né, as pessoas que trabalham com artesanato, né, os profissionais informais. Todos os profissionais do segmento que nós temos na cidade vão ter oportunidade dentro da cultura. Nós temos que fomentar essa condição. Porque são profissionais que vivem à margem da nossa cidade. São talentosos, tem profissionais na área do canto, na área de instrumentais. E não são aproveitados. Nós não temos hoje, dentro da cultura, nenhum projeto atual para que deserroa isso. E nós vamos criar isso. Nós vamos dar oportunidade aos jovens. Nós queremos tirar novos talentos da linha de Itachiaia. E tem potencial para isso. Você pode ter certeza. A cultura no governo da LHL vai funcionar. Mas vai funcionar de fato. De fato. Eu acredito ser o único candidato que possa falar em perspectiva. Porque eu não participei de governos anteriores. Então, por isso, nós somos ficha limpa. E por ser ficha limpa, temos esse crédito com você de dizer, vamos fazer. E isso vai acontecer. Ok. A quarta pergunta vem do bairro Vila Niterói. Qual o seu projeto para geração de empregos em Itachiaia? É complicado. Geração de empregos em Itachiaia, com tantas empresas já instaladas na cidade, que a gente não percebe as oportunidades dadas a todos os cidadãos. Nós vamos primeiro criar um centro de capacitação para que essas pessoas profissionais possam vir a se capacitar e ter a oportunidade dentro dessas empresas. Nós temos empresas hoje instaladas na Itachiaia, que é a Land Rover, é a Mundai, é a P&G, a Michelin. Nós temos lá a Ibrame. E nós temos dentro da cidade pessoas com grande capacidade. Só não é dada oportunidade. Então nós vamos capacitar essas pessoas, vamos criar um sistema de escola técnica para que seja preparado esse profissional, para que ela seja integrada dentro desse sistema industrial. Porque muitas das pessoas ali têm essa formação, mas não têm a oportunidade. Eu não consigo entender como que uma empresa do posto de uma Land Rover se instala numa cidade e você tem o menor número de profissionais do seu município. E a maior parte dessas pessoas são de fora, de São Paulo, de Volta Redonda. Nós temos até pessoas do Rio dentro dessas empresas. O que eu acredito ser um pouco estranho. Mas nós vamos se capacitar e, consequentemente, dar oportunidade a essas pessoas. Vamos fomentar essa situação através de curso técnico. Ok. A quinta pergunta vem do bairro Jardim Paineiras. Muitos bairros de Itatiaia não possuem saneamento básico nem infraestrutura. Quais serão as medidas do candidato para reverter essa realidade? O bairro Vila Niterói não é o único com esse problema. Saneamento básico em Itatiaia é quase que uma unanimidade. Todos os bairros passam por esse problema. Se não todos, 90% deles. Nós temos a Vila Niterói, nós temos a Nova Conquista, nós temos a Vila Esperança, nós temos o Vale dos Reis, nós temos o Jambeiro, nós temos o África. Então, o Itatiaia, quase o mundo todo, passa por um problema, né? Que é pertinente a essa situação do saneamento básico. O que nós vamos fazer? É um levantamento, um planejamento para que você venha, né? Porque isso é o que é de direito, não é a favor. Nós vamos fazer as coisas acontecerem, né? Dentro do nosso governo tem que funcionar os pilares. O saneamento básico é uma delas, né? Você tem que dar dignidade às pessoas, realizando. Então, nós vamos ver de que forma e como vai ser feito. Agora, saneamento básico na cidade tem que ser feito. Isso é infraestrutura. Sem isso, fica difícil. Nós estamos no século XXI. É inadmissível um município como o Itatiaia, com a renda per capita de quase 20 milhões ao mês, ainda existir valas negras. Então, eu até peço para você, internauta que está nos ouvindo, analisar isso comigo. Não dá para entender como isso pode acontecer. Não é só o problema do saneamento básico no esgoto. Nós não temos água encanada para alguns bairros. Nós ainda vivemos lá em bairros com água, água, caminhão de pipa. Isso é uma brincadeira. E nós somos, eu não sei se vocês conhecem, se você aqui conhece, Itatiaia tem um manancial de águas, uma das maiores do subestado. Então, não tem como faltar água nas residências. E nós vamos tratar disso também, pode ter certeza. Tá ok. A sexta pergunta vem do bairro Vila Odete. Qual o seu plano para a mobilidade urbana? Essa pergunta é muito boa, bem pertinente. Em 27 anos de emancipação, nós não temos essa mobilidade dentro de Itatiaia. Ontem, em uma reunião, por incrível que pareça, nós estávamos conversando sobre isso. De tantas necessidades que nós temos no bairro, a que mais me envergonha é você não ter o transporte circular dentro da cidade, sabe? Você não consegue, dentro da nossa cidade, circular, porque não tem essa mobilidade, não tem essa flexibilidade. E o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, nós vamos fazer um, temos um projeto de fazer uma parceria com a empresa privada, e nós começarmos com oito micro-ônibus para fazer a circulação entre os bairros, interagir entre os bairros. Essa mobilidade vai só melhorar o desenvolvimento da cidade, porque ganha-se todo mundo, ganha-se o usuário, ganha-se o empresário, o comerciante, porque você sai de um bairro para o outro para poder fazer as suas compras com um valor mais acessível na promoção. E essa mobilidade, há 27 anos, não existe na cidade. Há 27 anos, nós temos 27 anos de emancipação. Isso vai acontecer, porque eu acho um desrespeito a todo cidadão de Itatiaia. Não sei se você conhece Itatiaia, mas de Itatiaia hoje, se você não tiver carro, você não anda. Se você não tiver moto, você não anda. É imposto para você a necessidade de circular a pé. Isso é uma brincadeira. Nós estamos falando do século XXI e de uma cidade emancipada há 21 anos. vai acontecer essa mobilidade. Transporte, LHL vai fazer. A sétima pergunta vem do bairro Nova Conquista. Itatiaia sofre em diversos lugares, até mesmo turísticos, com problemas no asfalto que acabam afastando os turistas e prejudicam os moradores. O senhor, em seu plano de governo, teria uma solução emergencial e eficaz para isso? Então, a pergunta é Itatiaia sofre com diversos lugares, até mesmo com pontos turísticos, com problemas de asfalto. Isso aí vai dentro da infraestrutura do saneamento. Você tem que dar uma infraestrutura. É justamente isso. É você criar facilidade, sabe, das pessoas se locomoverem. Hoje, na cidade de Itatiaia, você não consegue ter uma via que não tenha buracos. E dentro daquilo que nós nos propomos a fazer, nós vamos entrar com um choque administrativo, choque de gestão, a qual nós vamos tapar, a princípio, todo e qualquer buraco na cidade para que a gente possa respirar e ganhar tempo para vir com um projeto de urbanização permanente. Então, nós temos que hoje sanear essa situação. Em contrapartida, turismo, né? E o turista não consegue circular na cidade, até porque nós não temos muita coisa a oferecer no turismo. Nós temos bairros com potenciais incríveis. Mas nunca foi explorados. Então, nós não temos, de fato, turismo na cidade. Nós temos alguns pontos atrativos. O turismo vai ser criado a partir do governo NHL. Você pode ter certeza. Existem bairros com potenciais incríveis. E a gente vai dar essa facilidade, a gente vai criar esse mecanismo para que o cidadão que vá e venha nos conhecer tenha a mesma satisfação de quem reside na sua cidade ou na nossa cidade. Então, vai ser dessa forma. A eficácia da situação vai depender muito daquilo que nós vamos encontrar hoje dentro do governo. Existe uma dívida bastante significativa hoje dentro do município. Então, qualquer coisa que a gente diga tem que ser a nível de médio a longo prazo, porque nós temos que hoje, primeiro, sanear essa dívida. É uma dívida bastante significativa. Em torno de 60 milhões, saber o valor da dívida hoje da cidade. Então, nós vamos fazer. Pode ter certeza. A oitava pergunta vem do bairro Vila Niterói. A minha pergunta para o candidato é saber se ele planeja prevenir desastres que atingem muitas famílias em tempos de fortes chuvas. É interessante essa pergunta, né? Se o candidato deseja, como é que é? Planeja em prevenir desastres que atinjam as famílias. Olha só. Prevenir os desastres, se for ele de cunho da natureza, fica meio difícil. Agora, nós vamos dar, sim, toda a assistência cabível de direito a essas pessoas que forem atingidas tempestades de granizo, vendavais, né? Porque esse é o mínimo que nós temos que dar para as pessoas, é dignidade. É dar uma assistência a essa situação. Esperamos que isso não venha a acontecer. Mas se acontecer porque a natureza ela não manda recado, ela vai e faz, pode ter certeza. Você que mora na Vila Niterói, você que mora num todo, né? Em adjacência, dentro da cidade de Itatiaia, pode ter certeza. Nós vamos, sim, prestar o recurso, quer seja ele na área da saúde, quer seja ele na área habitacional, com reposição de telhas, né? Portas, com poda de árvores, sabe? Pode ter certeza. Vai acontecer. Porque eu digo que nós temos direito. Só temos que fazer essas coisas acontecerem. No governo da Leda L, a dignidade vai prevalecer. A penúltima pergunta vem do bairro Jardim, Itatiaia. Qual será a prioridade do seu governo? Prioridade do meu governo? Então, eu vou dizer pra vocês aqui. Nós vamos fazer os pilares funcionarem. Quais são os pilares? Saúde, educação, transporte, turismo, esporte e lazer, empregabilidade, saneamento básico, e os servidores públicos também, eles terão planos de cargos e salários, além de ter os seus valores reconhecidos. Então, dentro daquilo que foi perguntado, se esses pilares funcionarem, tudo funciona na cidade. Hoje, nós não temos saúde, educação, transporte, não temos saneamento básico, não temos segurança, nós não temos isso. Então, o compromisso do nosso governo é fazer esses pilares funcionarem, que não funcionam hoje. A partir daí, você planeja o desenvolvimento maior da cidade. Então, você que está nos ouvindo, pode ter certeza, nós vamos colocar a cidade de Itatiaia dentro daquilo que nós sonhamos, buscamos e merecemos. Uma cidade em excelência, pode ter certeza. A última pergunta vem do centro. A criminalidade é uma preocupação de toda a população, e nós sentimos falta de um investimento de verdade na área de segurança em Itatiaia. Candidato Luiz Henrique, o que tem no seu plano de governo para este serviço? Então, a criminalidade não é um privilégio da cidade de Itatiaia. A criminalidade é uma doença, né, no país de uma forma geral. Porém, Itatiaia, por ser uma cidade menor, você consegue combater direto e indiretamente a criminalidade. Desde que você faça a segurança de uma forma bastante eficiente através de câmeras, sabe? É o que já é hoje usado em muitas cidades, né? Você tem as câmeras, porque as câmeras não vão proibir a efetivação do crime, mas ela vai proibir e, consequentemente, você colocar, né, a nível de logística mais PMs fazendo ronda na rua, mais guardas municipais, né, com monitoramento, com acesso e você fazer uma parceria mesmo, né, com a guarda municipal, com a PM, pra que você consiga inibir isso. Mas pra você radicalizar essa situação, nós temos que dar pra esses jovens, pra essas pessoas, essa oportunidade elas fazerem, se ocupar com alguma coisa. E nós vamos fazer dentro do nosso projeto, dentro do nosso planejamento de governo, está a integração entre a educação e o esporte. As pessoas têm que ter, sabe, a oportunidade de fazer alguma coisa, né? Quando você está ocioso em uma cidade, a proposta pra que você faça algo que não é satisfatório é muito grande. Então, o governo tem que oferecer possibilidades. Só dessa forma, ou desse jeito, é que nós vamos coibir, de fato, né, é a criminalidade em Itatiaia. Pode ter certeza. Nós vamos fazer com que isso tudo venha a acontecer. Pode acreditar. Ok, candidato. Muito obrigada pela sua participação. Boa sorte. Boa sorte, tá. Encerrando a rodada de entrevistas, daqui a pouco, o candidato Wesley Brito, do PCdoB de Barra Mansa, estará na redação do Diário do Vale. Fique ligado. É o Diário do Vale na cobertura das eleições 2016. Tchau, 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 tchau.